Na minha cidade tem poetas, poetas, que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas. E sempre aparecem quando menos aguardados, guardados, guardados, entre livros e sapatos, em baús empoeirados. Saem de recônditos lugares nos ares, nos ares, onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares. E convivem com fantasmas multicores, de cores, de cores, que te pintam as olheiras. E te pedem que não chore. Suas emoções são repartidas, partidas, partidas, entre mortos e feridas. Feridas, 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 mas resistem com palavras confundidas. Fundidas, fundidas, fundidas ao seu triste passo lento, pelas ruas e avenidas. Não desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas. Se contentam com migalhas, 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 migalhas de canções e brincadeiras. Com seus versos dispersos, dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem quatrocentos mil projetos, 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 que jamais são alcançados. Cansados, cansados. Nada disso importa. Enquanto eles escrevem, 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 escrevem. O que sabem, que não sabem. E o que dizem, que não devem. Andam pelas ruas os poetas, 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 poetas. Como se fossem cometas, cometas, cometas. Num estranho céu de estrelas idiotas e outras, e outras. Cujo brilho sem barulho, vestem suas caudas, tortas. Na minha cidade tem canetas, canetas, canetas. Esvaindo-se em milhares, milhares, milhares de palavras retorcendo-se confusas, confusas, confusas. Em delgados guardanapos, feito moscas inconclusas. Andam pelas ruas escrevendo, e vendo, e vendo, que eles veem e nos vão dizendo, dizendo. E sendo eles poetas de verdade, enquanto espiam, e piram, e piram. Não se cansam de falar do que eles juram que não virão. Olham para o céu esses poetas, poetas, poetas. Como se fossem lunetas, lunetas, lunáticas, lançadas ao espaço. E o mundo inteiro, 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 fossem vendo pra depois. Voltar pro rio de janeiro.